O seu corpo é um tesourinho, tão precioso você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. Fale para o papai, conte para a mamãe, fale com o seu professor. Se alguém tocou em você e você tristificou, fale para alguém, fale para alguém. Não tenha medo, não guarde segredo, conte para alguém. Olá estudantes e família Marista, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Hoje, antes de falarmos da nossa aula, eu quero falar para vocês que o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, está fazendo 30 anos. E eu não posso deixar de falar para vocês sobre a pedofilia. Ok? Pedofilia é quando alguém toca em suas partes íntimas. Suas partes íntimas são aquelas que ficam tampadas, onde você usa bustier, sutiã, calcinha, cueca, sunga, biquíni ou maiô. Ah, e não podemos esquecer também que a nossa boca também é uma parte íntima. Lembrarmos que se alguém tocar em suas partes íntimas, não tenha medo, não guarde segredo, conte para alguém. Porque o seu corpo, ele é um tesourinho. Ok? Para a nossa aula de hoje, será necessário somente uma bolinha de sacolinha plástica, igual a minha, ou uma bolinha de papel. Você ficará sentado, com a perna afastada, colocará a bolinha no meio e começará a cantar a música. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Bolinha! Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, bolinha. E nariz, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Agora, eu quero falar para vocês que essa aula é super bacana. Você precisará de alguém para ajudar, para ficar falando bolinha, boca, mão, pé. Ok? E também, vocês não podem se esquecer dos cuidados que nós temos que continuar tendo. Tomar bastante água, muita água, para hidratar o corpo. Se for necessário sair, usar a máscara, mas somente se necessário for. E usar direitinho a máscara. Pegando a máscara aqui, nunca colocando a mão na frente da máscara. Ok? Quando chegar em casa, lavar bem as mãos e os braços. Não se esqueçam, cuide do seu corpo, porque o seu corpo é um tesourinho. Um beijo e até a próxima aula. O seu corpo é um tesourinho, tão precioso você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder.